Vamos lançar a semente, com alegria e amor, nesta gloriosa seara, O nosso amado Senhor, santa semente, é a palavra de Deus, Quem com amor se me ama, renuncerá lá no céu, as boas novas me demos, aos que em trevas estão, Anunciando o que Cristo, a todos da salvação, santa semente, é a palavra de Deus, Quem com amor se me ama, renuncerá lá no céu, as terras já estão plantas, Renuncerá lá no céu, santa semente, é a palavra de Deus, Quem com amor se me ama, renuncerá lá no céu, sombra, santa semente, é a palavra de Deus, Nem toscrevesa O meu xaráqueu É fácil Nas lutas Que tem sentido O meu socorro Vem o Senhor Pelo universo Ó Criador O seu móvel Por seu poder Sempre por ele Vem me vencer É Deus que guarda A sua igreja Não adormece Nem toscrevesa Não deixarás Não deixarás o teu pé vacilar Nas lutas que tem de enfrentar Vou marchando para a glória Para o país celestial Em Jesus Em Jesus Terei vitória É a vida Sou feliz Sou feliz Sou feliz Pois achei que em me conduz Ao meu país Ao meu país Mais feliz Mais feliz Eu direi Eu direi Quando estiver No meu país É glorioso É glorioso É glorioso Inefável Pois achei que em me conduz Pois achei que em me conduz Ao meu país Ao meu país Mais feliz Mais feliz Muito feliz, eu jurei que vai ter que ir no meu país No meu país Seguro estou de que Jesus me ajudará E lá do céu, de força e fé, me proverá Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir Bem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nesta rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Termado estou Meu bendito Redentor Redentor Amém 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 Amém